Boa tarde a todos, bem-vindo a mais um evento, o nosso webinar, nessa série de o impacto do COVID em logistics aqui no Canadá e no mundo. E bem-vindo a todos, a minha convidada especial hoje é a Carolina Reck, da GC5. Então a gente vai dar sequência aqui nos slides, para a gente não se perder. E a agenda de hoje é a introdução de nós dois, eu estou fazendo o hosting dessa série de webinar, e a Carolina, como eu falei, é a minha convidada de hoje. A gente vai fazer um overview do que está acontecendo no Canadá, no mundo e no Brasil, lógico, na parte de importação e exportação. E a gente vai falar de como introduzir o seu produto no Canadá, vindo do Brasil especificamente. Para quem não me conhece, meu nome é Arnon Mello, eu sou o presidente da Mello Rock Logistics, uma empresa de logística aqui no Canadá. Há 18 anos, a gente tem um escritório em Toronto e também em Miami, nos Estados Unidos. E a minha convidada de hoje é a Carolina Reck, da GC5. E a bio vai estar aí, já está, você já, com certeza, já leram a bio de nós dois, então a gente não vai ler de novo. Um pouquinho sobre a Mello Rock. A Mello Rock, como eu falei, vai fazer 18 anos no mercado. Nós temos 150 agentes partners ao redor do mundo, mais de 2.500 clientes atendidos e a nossa presença é em 70 países. Então, o Brasil é um nicho de mercado para a Mello Rock, mas a gente cobre o mundo. O nosso head office fica em Toronto e, para quem não sabe, lógico, o Canadá é um grande país, então a gente consegue controlar os embarques de qualquer ponto do Canadá, aqui de Toronto, com armazéns em Montreal, Vancouver, Calgary e Edmonton. E os nossos serviços, lógicos, Air Freight, Ocean Freight, Project Cargo e liberação de alfândega. E agora eu vou pedir para a Carolina se apresentar e falar um pouco da GC5. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Arnon. Eu acho que a gente já tem aí uma longa história de parceria, né? E fico muito feliz de estar aqui. Também espero que todos estejam seguros. E eu acho que esse momento é bastante importante para todo mundo aprender muito, dividir muito, então eu estou bastante feliz de poder contribuir da melhor forma possível. Bom, como o Arnon já falou, eu estou à frente da GC5. A GC5 existe há um pouco mais de dois anos. Estamos localizados aqui em Toronto, mas também temos nosso apoio no Brasil, na região de Campinas. O que a GC5 faz? Ela desenvolve planos de internacionalização das empresas para exportação e importação, principalmente envolvendo o Canadá e o Brasil. Obviamente que a gente também faz projetos estendendo um pouco mais, indo para os Estados Unidos, mas hoje o nosso principal desafio é desenvolver entre esses dois países. Esse plano de internacionalização, o que significa? Na verdade, a gente faz todo o apoio de entendimento de marca, de entender se o produto está em mercado, no local, aqui no Canadá, por exemplo, especificamente. Tudo que branja esse assunto e também toda a questão de supply chain, que aí entra a logística, que é uma questão muito importante. Mas também todas as questões regulatórias de cada cliente, né, por diferentes produtos, para que esse projeto tenha sucesso no mercado em questão. Atualmente, a gente tem projetos focados na área de alimentos, acho que esse é o nosso grande case, e também na área de healthcare e alguma coisa em termos farmacêuticos. Esses são os nossos grandes áreas de atuação. Legal, obrigado. Eu sei o trabalho da Carol e estou super honrado de ter ela aqui, dividindo essa gama de conhecimento que ela tem na introdução de produtos novos e trends, né, que a gente vai falar mais adiante. Então, vamos lá nos nossos slides aqui. Queria fazer um overview do que está acontecendo no âmbito Brasil-Canadá, nessa época do Covid, todo mundo sabe que é uma crise... Mundial de Saúde, e lógico, isso tem afetado todas as rotas e toda a logística e supply chain no mundo inteiro, não só no Canadá. Então, lógico, como vocês sabem, o Canadá permanece em quarentena, os business estão fechados, a gente não pode ir para parque, a gente não pode ir para lugar nenhum. Quem é Essential Services, como a MeloHawk é considerada Essential Services, serviços essenciais na parte de logística, então a gente pode ter o escritório aberto, então a gente tem metade dos funcionários aqui trabalhando no escritório, no nosso armazém, e o restante estão trabalhando de casa remoto. E ainda bem que a gente tem a tecnologia para poder proporcionar esse trabalho para todo mundo. E, lógico, esse fechamento dos business, do comércio, afetou diretamente o supply chain no Canadá, porque as fábricas estão fechadas, mesmo que o produto chegue no Canadá não pode ser entregue, porque não pode ir para a fábrica diretamente, às vezes eles estão trabalhando com poucos funcionários. E, lógico, a gente tem vários desafios nessa história, né? Os preços das coisas subiram, o preço do frete subiu, não há rotas aéreas para vários lugares, como vocês podem imaginar, as rotas marítimas ainda continuam, e elas estão sendo afetadas por... ...pauta de equipamento, até que as rotas se normalizem, né? E é uma grande incerteza do futuro. Lógico que a gente quer ser positivo sempre, mas o intuito de fazer esses webinars é para avisar as pessoas para se prepararem que essa situação pode se estender por vários meses até voltar a uma normalidade. E, lógico, o impacto financeiro que isso está tendo em todo mundo, não só para as operadoras logísticas, mas todos os business que compram e vendem produtos pela falta desse ramo, esse canal de supply chain, então está afetando a penetração de certos produtos no mundo, né? Então, vamos lá, mais um pouquinho do overview e dos risks e opportunities. Eu estava discutindo com a Carolina, e a gente vai falar muito disso, que num momento de turmoil, de tantos problemas no mundo, é onde você se torna criativo e encontra soluções para introduzir um novo produto, melhorar o que você tem e descobrir novos mercados. E é nesse momento, como eu falei, de você planejar o seu supply chain em bulk. As coisas que às vezes vinham em pequenas quantidades aéreas, hoje a gente não tem voo, então esses clientes estão tendo que consolidar a carga e trazendo um volume maior, porque a gente não sabe até quando esse voo vai ficar restrito entre Brasil e Canadá especificamente. E, lógico, os operadores logísticos, como eu, estamos criando, tentando criar soluções a cada dia, a cada 24 horas muda para tentar acomodar o cliente e o produto específico dele, né? E, lógico, o mercado está muito instável nesse momento, não há matéria-prima que a gente tinha tão facilmente, porque todo mundo está querendo aquela matéria-prima, então está faltando em vários lugares. Então, mais do que nunca, planejamento é essencial. E uma coisa importante, se você puder também, lógico, para aquelas empresas que conseguem achar um alternativo no seu próprio mercado, em vez de trazer de fora, lógico, é importante procurar alternativas perto de você, porque não tem voo para trazer da Europa ou do Brasil, principalmente cargas congeladas, que a gente faz muito, tá? E queria que a Carol discutisse, desse o seu input nessas cinco questões que a gente colocou aqui sobre esse hábito de penetração de produto no Canadá. Como é possível fazer isso, Carol? Então, vamos lá. Na verdade, eu acho que esses cinco itens englobam muitas coisas, mas que isso é básico para qualquer plano de exportação, importação, ou até de entrada no mercado, mesmo local. Então, assim, eu acho que para qualquer projeto, todo mundo, se sabe, tem que fazer um business plan, e esse business plan tem que responder muito bem as questões, né? De quem, para quem que eu vou vender, como eu vou vender, e isso tudo a gente chama de marketing assessment, por exemplo, onde você vai ver qual que é o seu target market, seus competidores, qual o seu benchmarking, o preço, canais de distribuição, os modelos de, como você usa a mídia social. Aqui, nesse primeiro momento, a gente vai falar que isso é básico, e ainda mais agora, com todo esse cenário, todos esses itens estão em constante modificações, e a gente já vai abordar isso depois, né? Mas fora tudo isso, ou seja, você entender como o seu produto pode ser transformado, ou se ele se adequa àquele mercado, né? Especificamente aqui no Canadá. Também tem questões que a gente fala no âmbito de supply chain, muito importantes, que eles podem ser, inclusive, até restritivos, né? Para essa primeira entrada. Então, o que é que são questões regulatórias, né? Então, o seu produto, ele pode entrar, principalmente na área de alimentos e farmacêuticos, existe uma regulamentação por trás muito importante, muito restritiva. Não é muito restritiva, na verdade, é assim, eles controlam muito bem para saber o que está chegando aqui. Então, é importante saber se esse produto, ele é regulado, se você precisa de uma licença específica para exportar, se você precisa de uma certificação específica. Não só isso, né? Toda a parte também de embalagem, como todos sabem, ou se não sabem, né? Aqui, sempre as embalagens têm toda uma característica de ser bilíngue, né? Em francês, em inglês. Mas não só em termos, eu acho que, assim, tem uma questão do que é obrigatório ter, mas agora, eu acho que a grande mensagem, né? O que você vai escrever nessa embalagem? Nesse momento que você não... Você tem que explicar muito bem quais são os seus claims, quais são as suas informações importantes, ou seja, quando o cliente lê aquele produto, ele está entendendo que, principalmente se a gente está, né, pensando de um produto brasileiro, que às vezes, muitas vezes, também o produto nem é tão conhecido aqui. E aí tem a outra questão importantíssima que aí, Melohawk entra, e Arnão, você pode... Depois eu acho que a gente vai discutir um pouco mais, é toda a parte logística. Então, o que é que eu acho que eu venho a propor é que tudo isso tem que ser feito como um cenário, primeiro, de viabilidade desse seu projeto. ou seja, desenhar esse plano, desenhar qualquer estratégia para, sim, num segundo passo, você implantar. E agora é esse momento, esse momento... Antes sempre foi importante, mas agora mais que nunca, né? Os prazos estão mudando, mas os hábitos estão mudando também. Então, assim, eu tentei resumir esses cinco itens de uma forma, se você quiser pontuar mais algum, Arnão, não sei se você quer que a gente entre no detalhe de algum... Exatamente isso. Se antes você precisava de um planejamento super detalhista, né? Agora mais que nunca, porque você... De novo, voltando para o supply chain, não adianta você vender um produto e você não conseguir fazer com que aquele produto chegue no seu cliente, no seu destino, ainda mais com os atrasos que a gente está vendo agora. Então, e outra, como você falou, existem produtos que estão no mercado e que vão faltar, da maneira que eu vejo, né? Às vezes, esse mercado vai ser depleted, então é uma oportunidade para um fornecedor novo apresentar um produto tão bom ou parecido com o que já tinha no mercado, né? Então, ele ofereceu uma solução rápida para um comprador aqui que está em falta e precisa desse produto. Então, esse planejamento é essencial. É, eu acho que... Vamos lá para o... E falando disso, né? Para quem não conhece, eu coloquei esse slide aqui para falar a importação no Canadá, para quem não sabe, é muito mais simplificada do que é em vários lugares do mundo, né? Principalmente o Brasil. Então, aqui, quando as coisas chegam no aeroporto, você também tem que pagar o valor do imposto desse produto quando as coisas chegam no país. ou você usa um despachante como a gente que tem um bonde, então as coisas movimentam e você pode, a gente pode te dar uns dias de crédito para pagar isso para o governo canadense. A classificação... Os impostos do produto são classificados, são baseados na classificação dele, no HS Code, né? São 10 dígitos. No Brasil, às vezes, usam 8 dígitos para classificar um produto, mas cada produto tem um código específico e esse código determina o imposto de importação que você vai pagar naquele produto. Então, um produto importado do Brasil no Canadá sofre um imposto, o Brasil exporta o mesmo produto para a Europa e aí lá ele vai ter um outro imposto porque é um outro país, tá? E no Canadá, eu sempre explico isso, a gente tem duas taxas, você tem a taxa de importação, o DURI, e você tem o 5% do GST, o Goods and Service Tax, que é uma taxa a nível federal. Então, quando você importa um produto, você paga imposto de importação mais o GST ou você não paga imposto e paga o GST ou você não paga nada, que é o caso de comida, artigos de comida, legumes, muitos deles, você não paga imposto no Canadá porque você imagina, aqui a gente tem que importar comida o ano inteiro, o nosso inverno é muito longo, todas as frutas e legumes que a gente tem aqui vêm de fora, então, tem que ter essa facilidade de importação aqui, porque senão a gente não ia ter produto. E quando eu explico isso para um cliente brasileiro, eles falam, tá, mas o que mais? Não, não tem mais, os impostos acabam por aí, tá? Então, eu gostei de colocar esse slide aqui para explicar. E rapidinho... só para a gente, só para, assim, aquele 5%, na verdade, depende do produto e não é que tem alguns que de fato são isentos, mas que não todos os alimentos são isentos, só para ficar claro e aí vai ter que identificar dado esse código, né? Qual que é essa... Ótimo. E voltando nesse, eu não queria estender naquele ponto, porque eu sei que você tem muita coisa boa a falar, mas o que acontece com o GST no Canadá que é uma confusão grande? Ele é um imposto a nível federal, você paga na importação, mas quando você vende esse produto domesticamente no Canadá, você recolhe esse imposto da pessoa que comprou no supermercado, né? Acaba com o consumidor final e aí a cada 30 dias você faz o balanço desse GST com o governo canadense. Então, na verdade, esse 5% que você pagou na importação, você desconta ele na sua venda. Então, ele acaba eliminando praticamente, ele é um wash off, ele desaparece, né? Agora, a taxa de importação dura e baseado na nomenclatura do produto, isso vira um custo para a importação, você não tem como recuperar isso a não ser passar para frente para o consumidor final, tá? Voltando a falar de aspectos técnicos no Canadá, né? Os embarques aqui são muito rápidos, as liberações são muito rápidas, de 15 minutos a uma hora. Lógico, nessa época do COVID a gente está tendo um certo atraso nas liberações por causa do volume, a alfândega está olhando tudo detalhadamente de onde está vindo, enfim, mas a liberação ainda continua acontecendo rapidamente. A nossa alfândega no Canadá é aberta 24 horas, 7 dias por semana, que é muito diferente de vários países, então você pode liberar a carga a qualquer hora, eletronicamente, não tem problema, e uma carga onde ela vai para a inspeção aqui, ela é inspecionada entre 24 horas e 72 horas. A partir de 24 horas eu já posso ligar para a alfândega e falar, senhor, o que está acontecendo com a minha carga, por que não foi liberada? Então tem um diálogo muito fácil com a alfândega aqui no Canadá. E uma coisa muito interessante para quem está no Brasil ou no mundo que quer colocar o seu produto no Canadá, uma empresa estrangeira baseada, vamos dizer, no Brasil, ela pode registrar o seu nome com o governo canadense, com a alfândega, e ela se torna a sua própria importadora do seu produto no Canadá. e isso é muito vantajoso, porque você não precisa vir aqui necessariamente no primeiro momento, abrir uma empresa, ter um funcionário, Carolina pode ajudar você a fazer isso, ela sabe muito bem desse tema, então se você quer mandar amostra, um produto para penetração no mercado, você mesmo manda para você mesmo aqui no Canadá, e você vai pagar os impostos, lógico, fazer um balanço com a alfândega canadense depois, e eventualmente se o seu produto for bem sucedido no Canadá, você estabelece uma empresa aqui nas maneiras normais, de você ter um funcionário, enfim, capital, mas eu queria deixar bem claro, porque esse tema do foreign import of record, importador estrangeiro, é muito vantajoso, principalmente para novos produtos. E vamos lá, próximo. Então, Carol, o que que o Canadá ainda é atrativo para o produto brasileiro que está vindo para cá? Então, eu queria que você desse os seus inputs aí. Tá, na verdade, falando, então assim, obviamente continua, e continua por vários dos mesmos motivos que ele já era, e a gente pode acrescentar novos diante desse cenário. Eu acho que algumas coisas importantes, primeiro que aqui é uma porta de entrada para os Estados Unidos, então o mercado, ele não se, você pode imaginar 30 milhões no primeiro momento, mas que isso vai se transformar em muito mais, você olhando como o mercado norte-americano como um todo, e se aprende muito aqui, então se aprende e é muito mais fácil entrar. Por quê? Que a gente vai no ponto de que aqui, primeiro, é uma economia forte, mas ela é transparente, você tem muito menos burocracia, você tem acesso a financiamentos, opções de financiamento se você quer estabelecer a empresa aqui, por exemplo, num segundo momento, não como você até comentou antes, de ajuda nessa parte de empreendedorismo, de estabelecer a empresa, porque eles querem que o Canadá cada vez cresça e isso gere emprego, então, assim, existe um incentivo muito grande para isso, e com programas bem específicos na área de alimento, para a área de mulheres empreendedoras, é uma gama bem vasta em relação a isso. então, isso é uma vantagem, quando eu falo que tem uma transparência e a burocracia é pequena, porque, assim, tudo é divulgado e sempre você tem que seguir aquela regra. Obviamente, sempre ter parceiros que conheçam muito bem quais são essas regras também é muito importante para acelerar tudo isso, tá? Então, tem a informação, mas, além disso, eu acho que, assim, o perfil do consumidor aqui, eles têm uma ânsia por novos produtos, eles estão abertos a conhecer novos produtos, e aí entra, né, o fato de ser um produto vindo de outro país, essa curiosidade, obviamente, vários eles já conhecem, mas, pensando em inovação, ele tem essa característica, e é uma característica de um consumidor que, sim, pode pagar mais por aquele produto se ele conseguir entender que ele é um produto de melhor qualidade. Então, a gente entra em questões como produtos orgânicos ou produtos com valor agregado maior, tendo uma entrada bastante interessante. E, além disso, eu acho que agora, porque outros dois fatores importantes que o Canadá tem um diferencial para o empresário brasileiro, primeiro, para diversificar o investimento, o investimento dele, o Brasil está numa crise e eu acho, minha opinião de tudo que a gente está lendo, não sei se a senhora não concorda, que só está começando, então, assim, esse período vai ser bastante difícil e já está sendo para a economia brasileira diante de tudo isso e o fato de você conseguir exportar, ganhar em dólar, que o currency hoje está muito atrativo, isso se gera um diferencial, agora será mais ainda. E, além disso, acho que de todo esse cenário nesse ano que vai ser muito difícil mesmo de entrar, que a gente pode falar um pouco mais, é mais difícil a entrada de um novo produto esse ano, mas eu acho que vai ter uma demanda reprimida porque não está chegando produto de nenhum lugar que se tiver todo esse planejamento e organização para que quando isso abrir de fato, se tiver pronto, vai ganhar espaço de outros produtos ou de outros, né, que antes não existiam, então, assim, esse é um outro argumento fortíssimo nesse momento para falar que esse mercado, sim, atrativo, mas, de novo, tem que se planejar, tem que estar pronto porque ele é um mercado também muito rigoroso, né, em termos de qualidade e tudo isso, né. Muito, lembrando duas coisas importantes da gente comentar com todo mundo, que a importação de comida no Canadá é controlada pela CFIA, Canadian Food Inspection Agency, que é como se fosse o FDA dos Estados Unidos, só que aqui no Canadá, e o ano passado essas regras de importação de comida mudaram drasticamente, hoje em dia, antigamente, você trazia um produto, aplicava para uma licença, o governo te dava para aquele produto que você importava, beleza, era fácil, hoje não, hoje tudo isso tem que ser feito com antecedência, a Carolina sabe muito bem que ela já fez uma palestra sobre isso, o importador tem que ser registrado, ele tem que registrar o produto que está vindo antes dele pisar no Canadá, porque se ele pisar aqui sem a licença, ele não vai ser liberado, multas, enfim, então um controle muito rigoroso sobre a importação de comida, uma questão de alergia também, né Carol, que você fala muito, o brasileiro tem que pensar muito que o mercado canadense, principalmente para criança, há muitas alergias aqui, que a gente às vezes não tem no Brasil, então a adaptação do produto brasileiro ao mercado canadense que você sempre fala é super importante também essa adaptação. Eu acho que o que é importante falar é que assim, tem um aspecto que vai ser legal, que é controlado por órgãos como o CFI, com certeza, mas também tem um outro aspecto que é muito importante, que assim, não significa que você só chegar com o produto aqui, porque ele, né, você, por exemplo, conseguiu, né, ter todo, mas tem uma questão de mercado, então, por exemplo, alimentos de novo, ele exige questões de certificações que legalmente o seu produto está aqui, mas ele fala, tá bom, qual é o seu PCP? Como que é todo o processo de controle e de fabricação do seu produto? você tem certificações de marketing, por exemplo, orgânico, coxa, enfim, para colocar nesse produto, outras questões também, ah, de qualidade, ou seja, você tem um ISO, você, eu acho que tudo isso não é pré-requisito para a entrada do produto, porque, né, em termos legais, mas é um pré-requisito em termos de distribuição e de quem está comprando o seu produto para vender aqui de nicho, que é importante prever, que isso tudo faz parte lá daquele plano, né, de levantar o que é importante para o seu nicho específico em termos legais, regulatórios, em termos de marketing e qualidade, né? Outro marketing que eu acho importante também que o Canadá é um país atrativo para esse mercado, não só o americano, o canadense, mas é o acordo que o Canadá tem com a comunidade europeia que é o CITA, né, ai meu Deus, esqueci agora, daqui a pouco eu volto, CITA, C-E-T-A, e produtos canadenses exportados para a comunidade europeia, eles são isentos de imposto de importação e isso começou já há dois anos, esse projeto, e no dia seguinte que ele entrou em vigor, esse trade, a gente tinha cliente trazendo produto da Europa para o Canadá também que pagava 18% de imposto, zerou, então se você tem um produto aqui que, lógico, ele vai ter que ser manipulado para ter uma porcentagem dele canadense, isso já no âmbito de partnership mesmo aqui no Canadá, estabelecido aqui, então esse, lembrei, Comprehensive Economic Trade Agreement, CITA, Comprehensive Economic Trade Agreement com a Europa, então esse produto quando ele é exportado, se a empresa vem do Brasil, estabelece aqui, desenvolve um produto, melhora ele, você tem um mercado europeu que você pode vender esse produto também, não só no mercado local, nos Estados Unidos, com nafta, lógico, com o novo nafta, mas na Europa também, então muita gente não se deu conta ainda do CITA, que é um acordo muito, está sendo muito importante para o mercado canadense de expansão dos seus produtos também. É, os acordos comerciais também com o Mercosul, né, que fiz a... Eu acho que isso mostra o quanto o Canadá, ele está aberto a desenvolver, né, junto aos outros e o quanto ele é reconhecido por toda essa questão que ele tem de transparência, né, de economicamente forte, né, então eu acho que isso também é um diferencial. Não, totalmente, e planejamento sempre. Carol, então, um pouco, vamos falar um pouco dos new trends que você vê, né, que está acontecendo aqui no Canadá, o que você pode falar para a gente disso? Tá, então assim, acho que o Hernan já comentou de alguns trends que eles sempre existiram e que são diferentes, que eu acho que é importante falar que são diferentes do que a gente está acostumado no Brasil. Então, as questões, né, que você comentou de alergia, o consumo aqui é bastante diferente e que também não é totalmente igual ao dos Estados Unidos, teriam que ter algumas adaptações, né, a questão do, mas a gente vê com todo esse cenário que está acontecendo agora que existem outras tendências surgindo bastante importantes e como a gente falou que agora é o momento de planejamento e de pegar essa oportunidade, entender quais são esses gaps e tendências, eu acho que é super importante para entrar mais assertivo ainda, né, do que, então, eu acho que é assim, a primeira coisa, eu acho que o que é importante falar é que a mudança no consumo, né, nos hábitos, no que você, no que o consumidor acha relevante hoje, diante toda essa crise, ela é uma mudança que não vai acontecer agora e parar por aí, ela vai mudar por anos e décadas tudo o que a gente via como consumo, não só aqui no Canadá mas no Brasil também, mas no Canadá com certeza é isso, assim, eu acho que é uma questão muito importante, então, a maneira onde você via a questão de segurança, a questão, poxa, esse produto, como que ele é feito mesmo, qual que é a questão de nutrição dele, então assim, eu quero jogar porque eu dei um estalo, eu dei uma apresentação sua, o canadense dá muito valor à história do produto, né, da onde ele vem, quem fez ele, qual que é, é feito por pessoas isso já acontecia, mas, ou seja, o storytelling, você contar a história por trás desse produto é muito importante, ele entender da onde vem, eles são muito curiosos em saber por quê, como, como que é lá, mas isso tem que ser algo seguro, algo que você, de fato, então assim, questões como sustentabilidade, isso é, continua e sempre será muito importante, mas eu gostaria de acrescentar alguma coisa, assim, já que a gente está falando do cenário atual, isso vai continuar importante, claro, né, mas mais do que isso, a maneira como você agora aborda este assunto nesta situação, ou perante logo, porque não vai acabar isso daqui, né, pode ser, você coloca que a sustentabilidade é importante, antes era o principal claim, se eu posso dizer assim, só que agora, ele pode ser, na verdade, ele está um pouco mais para trás, e tudo isso é importante, mas o meu produto, ele me ajuda para eu aumentar a minha humanidade, questões de nutrição, vão ser, ah, quanto de açúcar tem? Tem vitamina C? Que antes, você poderia falar, isso seria um diferencial, mas não era o principal, porque eles estavam muito preocupados de ver toda essa questão por trás, mas hoje, ele vai ganhar mais, se eu posso colocar, foco, visibilidade, porque é isso que as pessoas, tá bom, legal, vocês cuidam bem da floresta, bacana, mas, e aí, mas vai me ajudar? Vai me ajudar a aumentar, vai me ajudar em que sentido? Vai me ajudar a ser mais fácil a minha vida, porque agora eu estou muito mais corrida, vai me ajudar, então, é isso que eu acho que é legal, a gente falar do que era antes, mas que o antes continua, mas você tem que falar de uma forma diferente, que até eu poderia comentar, que eu acho que eu já falei sobre isso, a maneira, ou seja, como você enxerga esse produto e como você vai comunicar, eu peguei uma pesquisa muito legal, que ele fala o seguinte, eles, a maneira como eles esperam que você fale do seu produto mudou, isso significa o quê? Eles querem que você, que você explique muito bem como usa, porque eu não tenho uma loja para ficar me explicando, então, assim, você vai ter que explicar, ó, esse produto se usa, assim, está muito claro, é desse jeito, mas, assim, o que você também está fazendo por trás da sua empresa, ela está cuidando bem dos funcionários? Então, a sustentabilidade é importante no sentido, ah, como é produzido, mas é seguro, é higiênico, é, você está cuidando bem no sentido, porque agora nessa pandemia, essa preocupação é muito grande, então, assim, você contar também de que maneira você ajuda ou que você desenvolve a sua empresa perante esse cenário, né? eu acho que tem, falando de outras tendências, Arnão, se eu posso comentar, eu acho que, obviamente, toda a parte de produtos de higiene pessoal, tudo isso, é, obviamente, se você é empresário, tem, e vai continuar sendo bastante percebido, né, e olhar, mas tem outros nichos que, assim, facilidade da vida, do dia a dia da pessoa, então, de que produtos que façam a sua vida ser mais fácil ou que você consiga fazer o que você fazia fora dentro da sua casa, esse eu acho que é outra tendência bastante interessante, eu acho que nunca se vendeu, como a gente estava comentando, tanto pula-pula, tanto bicicleta ergométrica para uma casa, você está fazendo a sua academia dentro de casa, e essa tendência não vai terminar depois que tudo isso acabar, né, porque você tem aí uma conveniência, então, assim, produtos que trazem esse faça você mesmo, se eu posso dizer assim, que aqui no Canadá já é muito, essa é uma característica muito forte, ela está sendo, vai ser e vai continuar sendo mais forte ainda, então, eu acho que pensar nisso ainda mais depois de tudo isso que a gente está passando, né, uma coisa que eu não queria esquecer de falar, te interromper um pouco também, é a importância da Câmara de Comércio Brasil-Canadá em São Paulo e das missões que a Câmara faz para o Canadá, que a gente já participou de várias, lógico, eles estão sempre aqui, lógico, nessa época não, porque tudo foi meio cancelado, colocado on hold, né, mas a Câmara de São Paulo traz mais ou menos seis a sete missões por ano para o Canadá de empresas brasileiras e ensina essas empresas, dá o coaching para essas empresas no Brasil, como fazer essa penetração de mercado, como chegar aqui um pouco preparado, você faz a parte, eu sei que você trabalha muito com a Câmara também, nós somos membros da Câmara, e o trabalho que a Câmara de São Paulo faz, olha, incrível, agradecer ao Armínio também que participou do webinar, e o Paulo Castro, toda a equipe da Câmara de São Paulo que faz um trabalho incrível de ensinar essas empresas de pequeno e médio porting no Brasil, como exportar, né? É, e eu acho que mais que ensinar, eu acho que eles são abre-portas importantes, tá? Matchmaking, né? Exato, assim, quando você fala, a Câmara te apresenta, as conexões que elas podem, que ele também, eu acho que isso é legal, e eu acho que é uma coisa importante que também tem a ver com tudo isso, assim, as missões que eles fazem que são bacanas, eu posso até, isso é o que está acontecendo agora, tem uma missão importante que é da Cial, né, que é de alimentos, que ela já foi prorrogada, ela era pra acontecer em abril, foi cancelada, que vai ser em Quebec, foi cancelada pra agosto, e que foi remarcada pro final de setembro. O que é legal falar de tudo isso? Nada vai acontecer, porque a entrada de um produto, pela primeira vez, muito bacana é você participar de um trade show, participar de uma missão e tudo isso. Só que o que está acontecendo agora? Este ano, nada vai acontecer até o terceiro trimestre, então tudo ficou pro quarto trimestre. como que você, então assim, qualquer trade show, qualquer eventos indoor, outdoor, foram cancelados pelas províncias, Quebec cancelou todos os eventos indoor, até final de agosto, a princípio, né, então eu acho que assim, um recado importante quando a gente fala esse ano é de planejamento, é de entender como entra no mercado, isso pro ano que vem, porque esse ano, complicadíssimo, agora, pros empresários que já tem algum tipo de produto aqui, eu acho que também é oportunidade de falar, tá bom, eu não vou conseguir mostrar esse meu produto em eventos, e aí, como que eu faço? E como que você faz, na verdade, e aí utilizar parceiros? Usa muito mídia social, usa muito influencers, manda uma amostra do produto, você não consegue ir num trade show, manda pra esse consumidor final, essa amostra, manda essa amostra pra um distribuidor conhecer esse produto, e aí você vai precisar de parceiros locais pra fazer isso, porque antes você poderia vir participar de um trade show, então quanto isso não tem, você pode começar fazendo dessa maneira, certo? E eu acho que só o último item super importante é a questão do delivery de online, que é uma coisa muito importante que tem de logística, né? A questão é, ter números, as compras online no Canadá representavam 2%, de todas as compras, só 2% era online, nos Estados Unidos isso já era 10% antes de tudo isso, hoje já representa 25%, e uma pesquisa feita com essas pessoas disseram que esse é um hábito que vai continuar, então esses 25% que tendem a ser maior ainda, vão continuar comprando online, então, muito importante entender como logisticamente você consegue, né, suprir isso, e se seu produto está preparado pra ser essa entrega online também, então... É incrível que você falou isso, porque a gente já faz isso há um tempo pra vários clientes, e isso a gente vê uma tendência de aumentar esse online business, ainda mais causado pelo momento que a gente vive, né, do COVID, então, muita coisa online. E uma coisa também de tudo isso que você falou, essa mudança, eu acho que é a maneira como as pessoas encararam trabalhar à distância, essa interação com tecnologia, eu acho que todo, vou puxar agora um pouco, toda crise traz uma oportunidade positiva, eu gosto de olhar desse lado, tem gente deprimida, a gente está preocupado, lógico, as mortes ainda continuam, a gente espera que uma vacina saia, mas em termos de... É como se despertasse algo de sobrevivência na gente, né, a gente procura se adaptar porque a gente tem que sobreviver, a gente tem que, né, overcome o que está acontecendo, em todos os aspectos, em relacionamentos pessoais, em relacionamentos no escritório, você trabalhando à distância, as pessoas sendo produtivas, estando à distância, não necessariamente fisicamente aqui no escritório, que eu vou ser produtivo, não, eu vou estar produtivo em qualquer lugar que eu tiver com o meu laptop, no Zoom, né, fazendo um webinar que a gente está fazendo aqui, mas acho que parte também da atitude, a pessoa tem que ser uma pessoa positiva, abrir a sua mente, eu sempre falo que o canadense, por muito tempo, ele é muito conservador, foi sempre muito conservador, tinha o mercado americano, tal, hoje em dia, o canadense, ele está olhando para outros mercados, ele tem um medo, ele tem medo ainda, porque ele nunca precisou, mas eu converso com os meus clientes canadenses, eles falam, América do Sul, Brasil, não, pelo amor de Deus, eles falam português, eles falam espanhol, eu morro de medo, mas você vê que, com os anos, isso está mudando, por quê? Porque eles veem um mercado muito grande fora, e você tem que se adaptar, porque você não pode ficar dependente dos Estados Unidos sempre, né, então é procurar alternativas. Então tá, Carol, o que mais me fala? É, eu acho que outra coisa que eu acho que a gente, é, eu acho que a última coisa que eu acho que eu passei aqui de tendência, eu acho que tem agora uma valorização muito grande de produtos locais. Então, canais de distribuição grandes, obviamente, eles continuam vendendo, mas os pequenos, as pequenas mercenias, os grandes, eles estão crescendo muito, então, nesse momento, tem que olhar para esses, né, essas outras possibilidades de canais de distribuição, e até pensar que private label, nesse momento, também pode ser algo muito interessante, porque você vende para alguém que vai falar depois, colocar a marca canadense, e isso é algo que nesses últimos um mês, dois meses, aumentou, olha que interessante, as vendas de private label aumentaram 30%. Nossa. Por quê? Porque, é a marca daquele lugar, então, pensar também parcerias, é isso que eu também queria dizer, os canais, ah, retail, aqueles que a gente já está acostumados, eles vão continuar os grandes, mas pensar fora da caixa em novas possibilidades que, ah, já existiam? Já existiam, mas vão estar mais abertas, então, assim, eu vendo o ingrediente, o insumo, e ponho a marca local, isso também, porque o consumo vai ser maior nesse quesito, e para o brasileiro, talvez, é muito mais fácil já entrar numa marca já daqui, do que começar, ah, né, então, assim, esse foi algo bastante interessante também que está acontecendo. Legal. Carol, demais. Eu queria entrar na alguma das perguntas, porque a gente tem umas perguntas no chat, queria, para a gente comentar rapidinho, o Alberto Braga pergunta, quanto às vendas, como nos aproximar do canal distribuidor e manter um relacionamento eficiente, constante, não esporádico? Então, o que você tem a dizer disso? Perfeito, assim, eu acho que esse é um grande challenge mesmo, com você estar mais próximo estando longe. Tem algumas possibilidades, uma delas é você ter uma presença local, você pode ter um parceiro, você pode ter uma empresa que te represente aqui, né, você pode, então, assim, principalmente agora, ter alguém com presença local, não necessariamente ser seu funcionário, mas as parcerias e tudo isso, serão bastante importantes. missões também aproximam, a Câmara também aproxima com abre-portas, quando eu falo parceiros, são parceiros também, mas, de novo, parceiros que entendam e que já estejam neste contexto de mercado aqui. Essa é uma dica. Sim, como você falou, essa aproximação, se você vem numa feira com a Câmara ou com outra organização, com o governo brasileiro, né, enfim, você vai ter um certo contato mais rápido com certos distribuidores específicos, que você não vai ficar, não sei quem que eu vou ver, não, você já vem com a sua agenda pronta, é isso que a Câmara oferece muito, né, esse matchmaking você também, você ir direto naquele fornecedor ou distribuidor relevante, né, para o seu produto. Mas tem que ser contínuo, então, assim, é um primeiro, por isso que, às vezes, assim, eu falo em projetos que a gente tem feito, assim, ter uma presença local é importante também para acelerar, tá, principalmente acelerar, você teve esse primeiro para abrir porta, mas estar naquele, acelera que as coisas aconteçam. Sim, não, é, com certeza. Tem uma outra pergunta aqui do Brand, Brandes, eu não sei se é Brandon, enfim, desculpa, qual as opções para exporte de potássio, visto que temos um monopólio no Canadá? se a gente puder falar, é uma commodity, né, então, é uma coisa bem, bem controlada. O que eu sei, em termos de commodity, o que eu já escutei falar entre o Brasil e o Canadá, o Canadá importa e exporta produtos que são específicos para vários mercados. Esses contratos são estabelecidos por ano, eles são multimilionários, então, eu escutei às vezes de um comprador brasileiro falando, ah, eu quis comprar um cereal do Canadá, eu queria tantas toneladas e nem me responderam, nem, o que que acontece? Aquela história de você ter consistência no seu contato. Então, eu sei que o Canadá também quando vende uma commodity que ele já está acostumado em contratos milionários, dependendo do mercado que está pedindo uma quantidade menor e pede, tipo, uma vez e não é sério nessa compra e aí passa dois anos e volta e fala, ah, eu queria comprar de você. O canadense é meio chato nesse sentido, ele gosta de consistência, não sei se você tem essa percepção, Carol, ele gosta de relacionamento, ele gosta de, sabe, não é assim, uma pessoa que aparece do nada e já quer comprar e depois desaparece e nunca mais, ele gosta de manter o relacionamento constante, você concorda? Ele é mais fiel também, se eu posso dizer assim. Se você fizer um bom trabalho, por isso que é importante, né? Se você fizer um bom trabalho se você atende bem, cumpre prazos, cumpre você, aqui isso é muito importante e você vai ter um negócio muito mais duradouro, né? Tá, não, com certeza. Eu acho que essa lealdade a gente sente, até na logística a gente sente, isso porque é muito, no Brasil a gente escuta, é muito preço, 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 às vezes não tanto o serviço ou o relacionamento que você tem. No Canadá, não. No Canadá, as pessoas te dão uma chance de você, seu preço não tá bom, tá, vamos falar dele, né, e vamos melhorar isso pra todo mundo. Uma outra pergunta que vocês colocaram aqui, a gente vai disponibilizar os slides via e-mail através de um link e também essa gravação, se alguém quiser depois escutar, que se perdeu o começo, tá, então a gente vai fazer isso. Ornão, acho que só, o que eu acho que ele tá falando é sobre como exportar um produto dado que tem um monopólio canadense. Ah, entendi. Do potássio. Então, assim, existem alguns produtos que tem monopólio e são controlados porque o governo quer protecionismo. Isso sim, por isso que eu falo, aí eu não sei especificamente em detalhes sobre potássio, tá, mas isso é importante. Então, existe, assim, um protecionismo de alguns produtos como queijo, carne, como todos sabem, e que, para o produto especificamente que tem o interesse, tem que fazer essa avaliação que é aquela avaliação inicial, né, em termos, pode entrar ou não pode, qual que é o tipo de taxação. Então, acho que, para cada caso é um caso, mas existe sim. É, não, perfeito. Ah, então, e essa pergunta veio, desculpa, eu tô vendo o chat, agora do Franz, que é do governo do Canadá, e ele fica em Belo Horizonte, se não me engano, que é um colega lá do Trade Commissioner Office do Government of Canada em Belo Horizonte. Então, obrigado aí pela pergunta e comentário. e eu acho que a gente fez uma pesquisa também, então, agradecer vocês que responderam. Se tiverem mais alguma pergunta, por favor, enviam um e-mail para a gente, para mim e para a Carol, e a gente tenta responder. Carol, final remarks, o que mais você tem para falar? Eu te agradeço demais você estar aqui hoje dividindo esse conhecimento e todo mundo que participou desse webinar hoje. Tem tanta coisa, né, para a gente falar. 45 minutos não é suficiente, eu vejo. sobre mercado, mas assim, eu acho que o que eu tenho para falar é, de novo, se planejem, entenda exatamente qual o mercado, não pressuponha que o seu produto já é fantástico para assistir mercado sem avaliar exatamente quais são as características importantes, que ele pode ser, de fato, fantástico, mas precisa de algumas adaptações para atender bem aquele mercado. Utilize de parceiros que estão trabalhando no dia a dia e que vivem para conseguir fazer essa tradução do que é. Que vivem a realidade, né? A realidade, eu sempre falo, faz total diferença depois que eu, estando aqui, porque você consome o produto, né? Então, você sabe, você consome, você tem amigos, não só uma questão de business, mas questões de vivência. Então, de novo, isso é bastante importante e agora é o momento, é o momento de todo mundo sentar, fazer lição, plano, fazer o que faz mais sentido em custo, que não é, o que é, para, quem, eu acho que tem um, o Bruno, que a gente trabalha, ele falou alguma coisa que é bastante interessante, assim, de que a gente todo mundo está dentro de um ônibus nesse momento e esse ônibus está em movimento, né? Só que, assim, quando tudo isso acabar e esse ônibus parar, quem vai sentar na janelinha, lá na frente, vai ser quem vai estar preparado, né? Então, esse ônibus está andando, está super rápido, mas a gente tem que sentar, se planejar, para que quando ele parar, eu vou estar preparado para entrar da melhor forma possível. Estamos aqui para ajudar. E, às vezes, esse planejamento não custa tão caro como as pessoas pensam que custa. São coisas, às vezes, pequenas, que você, com um parceiro, né, logístico, ou como você, você consegue determinar, tá, eu posso arrumar isso aqui, não, achei que era um, né, um bicho de sete cabeças e não era, entendeu? Mas você precisa desse conhecimento dos dois lados e trabalhar com gente que tem integridade, respeito e confiança, lógico, em saber, e faz aquilo que pode fazer, né? Mas, mas é isso. Então, tá, Carol. E eu queria agradecer, na verdade, então, assim, o convite, mais uma vez. Espero que todos estejam seguros, fiquem em casa aí no Brasil, se você puder. Aqui também, a gente está fazendo o máximo para estarmos todos seguros também. e obrigada, Arnaldo. Tá, e pedir, não, obrigado você, e pedir aqui o meu, o meu production manager no background, está pedindo para as pessoas, por favor, preencherem a pesquisa que a gente colocou no chat e feedback de vocês é importante sobre, sobre esses webinars. A gente já tem uma lista imensa de convidados daqui para frente que vão participar, vários deles do, do Trade Commissioner Office do governo do Canadá, baseado em São Paulo, eles vão se juntar a nós em temas diferentes, e commodities diferentes para falar desse mercado do Brasil-Canadá. Eu não vejo a hora porque eles têm tanto conhecimento que a gente está carente, né? Às vezes, a gente conhece um ramo e a gente aprende com pessoas que têm ramos específicos. Então, importante que vocês preencham essa pesquisa de satisfação, o seu feedback é muito importante e só copiar no browser e é rapidinho a pesquisa, eu prometo. Então, Carol, obrigado mais uma vez. Amei. Obrigado a todos que compareceram, tem gente do Brasil e do mundo assistindo, vai ficar gravado isso no nosso canal do YouTube, vocês podem assistir os outros que a gente já fez também e até a próxima. Até. E be safe, como a Carol falou, espero que todo mundo esteja bem com as suas famílias e se cuidem, por favor, e fiquem em casa, tá? Até mais, gente. Obrigada, tchau. Obrigado, tchau. Tchau.